O quadro Boas Compras de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está tirando o sono do comerciante e deixando o consumidor de cabelo em pé, que é o aumento dos impostos. E quem está aqui com a gente é o Toninho Giannini, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista aqui de Matão. Então, Toninho, é isso, né? Esta previsão já teve aumento de impostos e a previsão de que haja uma nova leva de aumento nos impostos, o que está deixando os comerciantes aí descontentes e assustando os consumidores, né? Sim, o governo toda hora está na televisão, na mídia, dizendo que a solução do país é aumentar imposto. E nós, em proteção ao nosso consumidor, porque o imposto é repassado e com isso aumenta a mercadoria, aumenta o preço da mercadoria e isso faz com que o consumidor perde o poder de compra, né? Então, por isso que nós dizemos, nós somos contra o aumento de impostos, seja qual for o imposto. Então, a Federação do Comércio e os sindicatos de todo o interior está fazendo uma campanha, né? Eu digo não ao imposto, ao aumento de imposto. E para você participar, é bem interessante. Nós temos esse site aqui, ó, www.eu digo não.com.br. Você acionando esse site, você já vai votar. Então, você vai colocar seu RG lá, o RG não, o CPF, e com isso você vai estar dando um voto não ao aumento de imposto. Essa questão de CPMF, um outro nome que eles querem inventar, então nós somos contra mesmo essa questão de aumento de imposto. Eu acho que nós já pagamos muito, nós somos um dos países que mais paga imposto, né? E não seria justo numa crise dessa, onde está tendo aí desemprego, né? Está tendo uma contenção de gasto e isso vem prejudicando e muito o empresário. Então, não é hora de aumentar imposto. Tchau, tchau. Tchau.